Começou com um amor pela natureza. Ele era fascinado pelos detalhes do mundo da natureza. Algo simples como a quantidade de terra que uma minhoca poderia cavar durante um dia era motivo de assombro para ele. E se transformou em um desejo ardente de entender. Quais são as leis da vida? Você consegue se imaginar sentado e dizendo para si mesmo que irá examinar esse assunto? Quais são as leis da vida? Foi o que Darwin anotou para si mesmo em seu caderno. E a coragem de falar a verdade. Ensinar sobre evolução naquela época era se declarar além do limite científico. Era ser um párea perigoso. Aventureiro científico, rebelde opositor e o homem que modificou para sempre nosso lugar no mundo. Charles Darwin, a voz da evolução. Distribuído por Logon. Versão Brasileira, Sérgio Moreno Charles Robert Darwin viveu uma vida dominada por poucas e poderosas influências. Ele nasceu em 1809, em uma época em que os homens não ousavam explorar questões profundas. Sua cidade natal, Shrewsbury, na Inglaterra, era repleta de uma paisagem rural belíssima que o imbuiu do amor pela natureza. Sua mãe, inválida, vivia doente e pouco disponível para o pequeno Charles. Seu pai, Dr. Robert Darwin, era um aristocrata rico que governava a família com mão de ferro. Robert Darwin era um homem poderoso, um médico bem conhecido, rico, um bom investidor, uma figura que marcava sua presença na zona rural. Era praticamente um aristocrata na região em que ele vivia. O Dr. Darwin prezava sua posição social e pressionava Charles a agir respeitosamente. À noite, os filhos de Darwin se sentavam para ouvir enquanto o pai de 160 quilos passava horas falando sobre o bom comportamento. Charles se sentia como um solitário na multidão, intimidado pelo pai e distante de cinco irmãos. Acho que ele não dispunha de muita privacidade. Não havia um território que fosse exclusivamente seu e, ao sair pelo campo, ele não apenas ficava só, mas permitia que tivesse algo apenas seu. E acabou sendo notado na família e em seu círculo de amigos como o jovem colecionador. Quando Charles tinha oito anos, sua mãe morreu de uma doença depauperante. O Dr. Darwin insistiu na ordem e no decoro e desestimulou as crianças a expressarem sua tristeza. Charles pareceu não se afetar pela perda da mãe. E poucas semanas mais tarde, ele desabou ao assistir a um funeral militar. Enquanto o caixão baixava, um atirador atirou por sobre o caixão. O menino de oito anos e meio ficou tomado pela emoção. Ele jamais esqueceu aquela cena. Ele a lembrou até o dia de sua morte. Mas ele não lembrava de nada a respeito da mãe, a não ser da camisola preta que usava em seu leito de morte. Ou ele jamais se sentiu próximo da mãe, o que me parece improvável, ou ele reprimiu seus sentimentos e os enterrou com sua tristeza. Aos treze anos, Charles foi para a escola de Shrewsbury. Era o ano de 1822 e o conhecimento de línguas antigas era considerado o marco de um cavalheiro. A literatura grega e latina dominava as aulas que deixavam Charles totalmente entediado. Sua falta de interesse levou a notas baixas, convencendo a muitos que ele não era dos mais inteligentes. Oprimido em casa e na escola, ele encontrava liberdade ao ar livre, tornando-se um excelente cavaleiro e caçador. Ele adorava caçar aves. Charles mantinha um diário de toda a ave que ele caçava. Ele guardava as botas de caça ao lado da cama para que acordasse pela manhã e as calçasse, pegasse a arma e saísse para caçar. Ele não queria perder um instante sequer. Suas habilidades esportivas se desenvolveram. Seu desempenho na escola passou de sofrível a péssimo. Dr. Darwin temia que Charles caminhasse para o ócio e o descrédito. Em 1825, quando Charles tinha 16 anos, o pai o retirou da escola de Shrewsbury e o enviou para estudar medicina na Universidade de Edimburgo. Os alunos de medicina precisavam assistir cirurgias e o cloroforme usado fazia a sala de cirurgia parecer uma câmara de tortura. Charles assistiu aterrorizado enquanto pacientes eram amarrados à mesa de operação e amordaçados para abafar seus gritos. Ele ficou devastado pelo sofrimento e saiu da sala para jamais voltar. Era sensível demais para se tornar médico e temia demais o pai para admitir o fracasso. Ele permaneceu em Edimburgo por um ano, escondido em sua vergonha. Quando finalmente voltou para casa, o pai propôs um novo caminho para a respeitabilidade. O pai disse, tudo bem, Charles, se não quer ser médico, por que não ser um sacerdote? Você não precisa ter tanta fé para isso. A maioria dos sacerdotes não a tem, mas não conte isso para sua esposa. Guarde isso para si e será convidado para as melhores festas. Você terá um belo salário, uma bela casa e terá tempo livre para vagar pelo campo, colecionando besouros e ninhos de pássaros. Charles concordou em estudar para ser pastor, ávido por uma chance de se redimir. E graças à riqueza e à influência do pai, ele foi prontamente aceito na Universidade de Cambridge. Aos 22 anos, ele se liberou e curtiu os prazeres da juventude. Ele gostava de beber o uísque e jogava 21 até de manhã. Saia com uma jovem chamada Fanny Owen, sua primeira namorada. Ele parecia mais perdido que nunca, até que encontrou um homem que mudou sua vida. O professor John Henslow, clérigo de profissão e botânico amador, que despertou a paixão adormecida de Darwin pelo mundo da natureza. Suas longas caminhadas eram tão comuns que Darwin era chamado o homem que anda com Henslow. Darwin começou a brincar com a natureza, desenvolveu um interesse inédito em sua vida. Embora tenha feito poucos cursos de história natural ou geologia, absorveu conhecimento de pessoas à sua volta e por seu próprio contato com a natureza. Ele se tornou um ávido colecionador de plantas e animais, com zelo especial por espécies de besouros. Ele pegou um besouro em uma das mãos e viu outra espécie rara e o pegou com a outra mão. Viu um terceiro e queria muito aquele besouro. Então colocou o segundo na boca enquanto pegava o terceiro. Mas o segundo besouro lançou um líquido ruim e Darwin o cuspiu, deixando cair o terceiro besouro, ficando apenas com um besouro e com um gosto ruim na boca. Ele devorava longos relatos de vários volumes de exploração científica e sonhava com aventuras distantes. Ele negligenciava os estudos e quase saiu de Cambridge sem um diploma de teologia. E então, ao visitar Shrewsbury, recebe uma carta do professor Henslow. O navio real, o HMS Beagle, zarparia em breve para uma viagem ao redor do mundo. O capitão procurava um jovem parceiro e naturalista. Estaria Darwin interessado? Darwin ficou exultante. Ele estava ansioso para conhecer o mundo. Estava entusiasmado em viajar, mas quando foi para a cama naquela noite, escreveu em seu diário, recusei a oferta de viagem. E o motivo foi a recusa do pai em lhe dar permissão. Dr. Darwin tinha medo de perder o filho. Milhares de jovens partiram em aventuras durante a época do Império Colonial Britânico. Muitos deles jamais voltaram. Tentou de todas as formas convencer Charles de que era uma má ideia, mas quando viu que Charles estava determinado a ir, disse, tudo bem, se me apresentar um homem de discernimento que aprove essa ideia maluca, eu te dou permissão. Charles encontrou esse homem no tio, Josiah Wedgwood, que persuadiu o Dr. Darwin a custear a viagem do filho. Charles ficou exultante e apreensivo. Darwin não imaginava o significado daquela viagem. Não sabia se sobreviveria. Esperava convencer as pessoas que respeitava, principalmente em casa, aqueles dos quais queria a aprovação, seu pai, seus professores de Cambridge, de que era capaz de ser alguém. Possuía um desejo ardente de fazer isso. Após 22 anos como o filho excêntrico, Charles estava determinado a se destacar. Ele abandonava uma namorada jovem e bonita e a família que amava por um salto no desconhecido. Charles Darwin havia sonhado em viajar pelo mundo. E em 1831, seu sonho parecia estar ao seu alcance. A coroa britânica havia designado o HMS Beagle para mapear rotas marinhas ao longo da América do Sul e o capitão procurava um naturalista para a viagem. Darwin, aos 22 anos, enfrentaria um obstáculo, a aprovação do capitão Fitzroy. Fitzroy era um entusiasta da chamada fisionomia, a ideia de revelar o caráter de um homem pelos traços do rosto ou pela forma do corpo. E Fitzroy não gostou do formato do nariz de Darwin. Achou que poderiam não se dar bem juntos. Seus modos cavalheirescos e paixão pela viagem convenceram Fitzroy. Darwin ficou exultante até que viu o Beagle. Ele o olhou. Tinha 27 metros de comprimento. Era pequeno. Sete metros de largura no seu ponto mais largo. Era pequeno. Olhou o camarote que teria que compartilhar. Precisava se curvar para entrar. Ele tinha 1,82 metros. E o teto era mais baixo. Seriam seus aposentos, o que claramente lhe dava uma sensação de claustrofobia. Das cartas de Darwin às irmãs, pais e amigos, vê-se que estava tomado por uma sensação de pânico. Deveria voltar atrás, mas é claro que não poderia. Ele sabia disso. Era um cavalheiro. Havia aceitado. Darwin chamou o camarote confinado de mal incessante. Ele se perguntava como 74 homens poderiam conviver durante os próximos 3 ou 5 anos quando soube que a embarcação era uma fragata. Uma classe de embarcação instável conhecida como caixão flutuante. O navio ficou ancorado por meses, esperando pelo bom tempo. Certa noite, alguns marinheiros se embebedaram. Na manhã seguinte, Fitzroy mandou que fossem açoitados. Darwin ficou horrorizado com o corretivo brutal e se perguntou se aguentaria uma viagem longa. Ele ficou tão ansioso que passou a ter dores torácicas. Finalmente, o Beagle zarpou e ele imediatamente descobriu um novo tormento. O pior de tudo era o enjoo. Ele sofria de enjoo no mar, como todos os Darwin, inclusive eu, através de gerações. É uma herança difícil que me faz vomitar o tempo todo. E o que surpreendeu a mim e a outras pessoas foi que ele sobreviveu apesar do enjoo, já que passou pelos piores mares do mundo. Nem mesmo o sono lhe trazia a paz. Sua cama era uma rede do tamanho da cabine e passava a noite indo de lá para cá, com uma regularidade nauseante. Após dois meses, o Beagle chegou à América do Sul. Darwin recebeu suas primeiras cartas de casa e foi atingido por mais um golpe arrasador. Quando Darwin partiu, tinha uma namorada. Seu nome era Fanny Owen. Eles costumavam deitar nas plantações de morango e comer morango juntos. E Darwin tinha um verdadeiro amor por ela. Fanny disse que esperaria, mas não o fez. Em menos de um ano de sua partida, ela se casou. Darwin ficou desolado com a notícia. Mas a natureza, seu amor mais antigo, preencheu o vazio. Nenhum romance poderia se igualar ao êxtase de sua primeira caminhada pela floresta tropical brasileira. A elegância das folhagens, a novidade das plantas parasitas, a beleza das flores me encheram de admiração. Esse dia trouxe um prazer maior que jamais imaginei sentir novamente. A mente é um caos de fascínio. Charles Darwin Incansável, ele recolheu fósseis, peles e carcaças de centenas de formas de vida exóticas. Sempre que o Beagle a portava, era o primeiro a desembarcar para subir as montanhas. Ele andou por 640 quilômetros com gaúchos fortes, em suas palavras, os cowboys da América do Sul. Eram homens rudes e violentos. Darwin era um cavaleiro e os acompanhou bem. Quando jovem, ele era muito forte e vigoroso. Seus modos gentis conquistavam tanto nativos quanto seus rabugentos companheiros de viagem. Os marujos o chamavam de filo ou filósofo e o achavam excêntrico, mas inofensivo. Eles construíram barris para guardar sua coleção crescente de espécimes raros. Eles achavam que era importante e tinham razão. Ele havia se disposto a decifrar o enigma da intricada teia da natureza passo a passo. Ele descobriu um indício essencial nas montanhas acima da cidade de Salvador. Ele olhou para cima e viu ao longo da montanha uma faixa estreita que descobriu serem conchas. Seguiam regularmente pelo terreno, bem mais alto que o mar, e Darwin começou a se perguntar o que havia ocorrido. A Terra teria se erguido ou a água abaixara? A cristandade achava que a superfície terrestre permanecerá fixa desde o dilúvio. Suas próprias observações lhe diziam que era um planeta em constante mudança. Inflamado por seu entusiasmo intelectual, ele parecia desatento a potenciais perigos. Na Argentina, ele desafiou o cruel ditador, o general Juan de Rosas. Darwin precisava vê-lo para obter um passaporte. Ele se denominou Dom Carlos Naturalista. E perguntaram, naturalista? O que é naturalista? E ele respondeu através do intérprete que um naturalista era um homem que se interessava por tudo, por qualquer coisa. E disseram, aham, um espião. Darwin conseguiu conquistar Rosas, obtendo passe livre e acompanhantes para entrar na densa floresta. Ele estava cada vez mais seguro de si até que encontrou os selvagens da Terra do Fogo. Nada o havia preparado para as qualidades animalescas, a nudez, o primitivismo, dormindo enroscados no chão. Ele mal podia crer que o mesmo Deus havia criado humanos tão rudes, humanos tão elevados como ele próprio e ainda os refinados professores de Cambridge. A experiência o convenceu de que o homem seguramente tinha raízes no reino animal. Todas as criaturas da Terra tinham parentesco e eram vulneráveis aos caprichos da natureza. Darwin chegou muito perto de não modificar o curso da história ocidental quando passaram pela primeira vez pelo Cabo Roar. Havia ondas imensas e o Beagle foi assolado três vezes e finalmente, na terceira, se inclinou para o lado e a cabine de polpa começou a encher de água e os barcos se soltaram. Se houvesse um quarto vagalhão, todos estariam perdidos. Darwin periodicamente encaixotava espécimes e os enviava ao professor Henslow em Cambridge. Ele recebeu cartas em vários portos, mas após dois anos, não havia recebido uma palavra sequer de Henslow. Começou a achar que seu trabalho era inútil, que a viagem toda era uma perda de tempo. Finalmente, ele recebeu uma carta. Henslow adorara o acervo e louvava o brilhante trabalho de Darwin. Darwin ficou exultante. Henslow chegara a divulgar o trabalho de Darwin sobre fósseis entre os cientistas britânicos, fazendo de Darwin uma celebridade. mas suas coleções não se comparavam às de um pequeno arquipélago na costa do Equador. Ele não imaginava que seu destino e o curso da história humana mudariam com o que ele descobriu nas ilhas Galápagos. Sua primeira reação na ilha foi de desalento. A distância parecia árida e infernal. Ao olhar novamente, percebeu que era repleta de vida estranha e exótica. Os Galápagos que ele encontrou eram uma espécie de laboratório ao ar livre, algo pré-histórico e ainda existente naquele tempo. Era o local mais extraordinário onde o homem jamais pisara até os últimos 100 anos. E nenhum animal tinha medo dos homens, o que era emocionante. Darwin se aproveitou de sua mansidão e andou no casco de tartarugas gigantes. Ele notou que elas e outros animais existiam com pequenas variações em cada ilha. Os tentilhões de uma ilha tinham bicos longos para pegar insetos. Os de outra possuíam bicos fortes para esmagar nozes e mesmo assim ele percebeu que cada espécie deveria ter vindo de um ancestral comum. A Bíblia dizia que as espécies foram pré-determinadas na criação. Os Galápagos sugeriam que os animais se desenvolviam. A descoberta de Darwin parecia desafiar a Deus. Ele escreveu a um amigo, é como confessar um assassinato, mas preciso acreditar que as espécies podem se modificar, evoluir. Bom, era como um assassinato, porque um assassinato é um crime capital. Os assassinos são punidos. Darwin sentiu que seria punido. Darwin lutara a vida toda para seguir os princípios do bom comportamento ensinados pelo pai. Ele havia estudado medicina e religião para se enquadrar em uma sociedade respeitável. Agora sua mente estava arrebatada por uma ideia que ameaçava subverter a ordem estabelecida e torná-lo um bália. Em 1836, o HMS Beagle retornou à Inglaterra após cinco longos anos no mar. Charles Darwin havia começado a viagem como um jovem assustado recém-saído da faculdade. Ele a terminou como um homem confiante de 27 anos. Havia sobrevivido a constantes enjôos e a perigosos nativos e apesar disso havia feito um trabalho brilhante como naturalista. Durante a viagem havia descoberto mais de 1.500 animais preservados em álcool. Quase 4.000 amostras de peles, ossos e espécimes secos. Muitos deles novos para a Europa Ocidental. A elite dos cientistas britânicos fez fila para conduzir o distinto jovem a seu seleto círculo. Por fora, ele parecia a imagem da respeitabilidade. Por dentro, se sentia atormentado por viver uma vida dupla. Darwin rapidamente se tornou membro da Sociedade Geológica, o centro ativo de pessoas que trabalhavam na área de história natural. Darwin rapidamente foi impelido ao âmago do estabelecimento científico. Foi apresentado ao clube de elite de cavalheiros, o Ateneum. Estava lateado pelos grandiosos e distintos, pessoas que o amaldiçoariam e arruinariam sua carreira profissional se soubessem que secretamente era partidário da transmutação. A transmutação, como a evolução era chamada na época, dominava seus pensamentos íntimos. Convencido de que espécies se modificam, ele se voltou para o próximo mistério. Por qual mecanismo elas se transformam? Uma viagem de descoberta não se resume a ver novas paisagens, mas voltar para a casa e ver a paisagem familiar sob um novo olhar. E foi exatamente o que Darwin fez quando chegou do Beagle. Continuou seus estudos e suas explorações em seu próprio quintal na zona rural inglesa. Estudou como criadores de cavalos e pombos obtinham uma característica desejada e se perguntava se a natureza usaria um método similar. Em 1838, o esboço de sua teoria estava claro. A competição na natureza faz com que as espécies se modifiquem e somente aquelas cujas mutações são mais adequadas ao meio sobrevivem. Em resumo, somente os mais aptos sobrevivem. Em 1839, ele publicou A Viagem do Beagle, um relato vívido de suas aventuras científicas parecido com os livros que havia instigado sua imaginação em Cambridge. Tornou-se um best-seller imediato, confirmou sua posição científica e lhe trouxe a aclamação pública. Agora, aos 30 anos, ele pensava na questão do casamento. O lado positivo, os filhos. Uma esposa terna e uma companheira constante. Os pontos negativos, perda de tempo, discussões e visitas forçadas a parentes. Imaginando uma esposa, um sofá e música, comparando-se isso à realidade na qual ele vivia, ele resolveu que precisava se casar. Na verdade, ele escreveu casar, casar, casar. A tradição ditava que os aristocratas deviam se casar com pessoas próximas, frequentemente com primos. Uma prima de Charles, em primeiro grau, Emma Wedgwood, era instruída, refinada e herdeira da dinastia de cerâmicas Wedgwood. Darwin encontrou em Emma Wedgwood uma pessoa atraente que tinha muitas características de uma boa mãe. Escreve em suas cartas e anotações que procurava alguém que pudesse cuidar dele ou lhe dar incentivo. Emma sentiu-se atraída pela sensibilidade de Darwin e entusiasticamente aceitou seu pedido de casamento. Com a riqueza das duas famílias, Darwin jamais precisaria se preocupar em ganhar a vida. Eles pareciam o par ideal, porém, um conflito ameaçava sua felicidade. Ela era cristã e ficou profundamente preocupada que a liberalidade de pensamento de Darwin o afastasse da igreja e da salvação. Ela temia que a falta de crença de Darwin na revelação cristã os separaria na eternidade e que ele iria para o inferno enquanto ela iria para o céu. Quando Emma confidenciou suas dúvidas a Charles em uma carta, ele desabou em prantos. Ele a amava muito, mas não podia fingir acreditar na salvação divina. Era um dilema sem solução e ambos escolheram deixá-lo em segundo plano. Em 1839, eles se casaram e três anos depois mudaram de Londres para a zona rural inglesa. A agradável propriedade de Darwin, Downhouse, lhe forneceu um refúgio seguro para perseguir suas ideias radicais. Por trás da aparência de um estudioso respeitável, ele cometia heresia. Em 1842, escreveu um ensaio de 35 páginas esboçando sua teoria da evolução, colocou-o em um envelope lacrado e entregou-o a Emma com instruções de publicá-lo caso ele morresse subitamente. Darwin se preocupava a cada passo porque desde cedo notou que se estivesse certo, estaria assumindo o que mais tarde chamaria de revolução na biologia. Ensinar a evolução naquele tempo era se declarar além da fronteira científica, ser um párea, ser perigoso. A última coisa que um jovem que tenta se firmar gostaria de ser. Darwin não teve escolha a não ser manter suas ideias para si e o fez por 20 anos. O silêncio pode ter custado caro. A essa altura, Darwin foi acometido por uma violenta doença que o assolaria pelo resto da vida. Durante semanas, teve febre, calafrios e vômitos. Seu estado provavelmente tinha duas causas. Crises de pânico pelo estresse de sua vida dupla e a doença de Chagas por uma mordida de inseto sofrida no Brasil. A doença de Chagas o predispunha a adoecer quando algo o aborrecia. Darwin criara um padrão de se tornar extremamente doente por qualquer distúrbio emocional em sua vida, até mesmo em pensar nas ideias evolucionistas. O vigoroso explorador que havia escalado montanhas, lutado para caminhar pelo solo de sua casa de campos, nos próximos 40 anos viveria praticamente inválido. Raramente saía de casa conseguindo trabalhar apenas duas ou três horas por dia. Eu sou um cão adulto, tedioso e desanimado perto do que era. É uma penitência amarga compreender que a raça é dos fortes e que provavelmente farei pouco a não ser admirar os avanços que outros farão na ciência. outros fazem a ciência. Darwin passou grande parte da década de 1840 fugindo do segredo bloqueado em sua mente. Sua teoria da evolução era explosiva demais para ser transmitida ao mundo. Poderia arruinar sua reputação e a de sua família. Problemas crônicos de saúde limitavam seu trabalho diário a poucas horas, tempo que era gasto explorando os menores detalhes da natureza. Ele dedicou oito anos a uma análise exaustiva dos cirrípedes marinhos. Durante muito tempo, a casa de Darwin era o mundo dos cirrípedes. Havia cirrípedes em jarros por toda a parte. Há uma história de que um amigo do filho de Darwin o visitou e perguntou onde o seu pai trabalha com os crustáceos. Sua doença o confinou a Down House e o forçou a trazer para si o mundo exterior através de um vasto universo de correspondência. Ele buscava informações com o mesmo apreço que havia colecionado besouros. Entrava em contato com todos, desde marujos a missionários e naturalistas em busca de espécimes distantes e descobertas científicas. Ele trabalhava com afinco e escrevia cartas dia após dia quer estivesse doente ou bem. Darwin escrevia cartas para outros cientistas explorando suas ideias. Onde viu isso? Onde encontrou aquilo? Você já ouviu falar disso? Então havia uma fascinante tensão entre Darwin, o consumado cientista internacional e Darwin, o recluso. Em casa, o dia todo contava com um ambiente doméstico arrumado e a atenção constante de sua amada esposa, Emma. Ela era sua enfermeira e protetora, abrigando-o de visitas não desejáveis. Quando estava cansado demais para trabalhar, ela lia alto ou tocava piano para ele. Eles tiveram dez filhos, sete viveram até a idade adulta. Em uma época de pais distantes e autoritários, como seu próprio pai, Darwin abertamente amava e venerava os filhos. Ele nunca estava ocupado demais para dar atenção a seus interesses ou para brincar com eles. Na verdade, um de seus filhos, aos quatro anos, entrou no escritório de Darwin e tentou suborná-lo com seis centavos para deixar o trabalho e ir brincar com as crianças. Ele era muito afetuoso, era muito apegado aos filhos e gostava de se divertir com eles. Assim como Darwin amava os filhos, eles entendiam sua sensibilidade incomum ao sofrimento. Quando as crianças se machucavam, sofriam um corte ou um arranhão, elas esperavam no corredor do escritório de Darwin até que ele saísse para colocar em curativos, porque a visão de ferimentos o deixava devastado e eles queriam poupá-lo desse sofrimento. Ele tinha uma ligação especial com a filha mais velha, Annie. Uma criança alegre e otimista, ela se tornou sua companheira constante. Ela era uma criança linda e Darwin achava que ela seria a filha que cuidaria dele em sua idade avançada. Ela brincava calmamente perto de sua cadeira enquanto ele fazia suas pesquisas. Era a única filha que ficava no escritório enquanto ele trabalhava. Aos nove anos, o espírito alegre de Annie começou a desvanecer. Por um período de meses, foi enfraquecendo cada vez mais, resistente a todas as tentativas de cura. Darwin freneticamente consultava um especialista após outro. Finalmente, sozinho, ao lado de seu leito, ele a viu partir, sem nada poder fazer. Ele ficou lá e a observou até a morte no final da semana de Páscoa de 1851. Quando ela se foi, se deu conta de que não havia ressurreição e acho que a morte de Annie, esmagada pela luta pela vida, marca o fim da crença de Darwin em um universo justo e ético. Sua alegria e estado de espírito irradiavam de todo o seu semblante e tornava cada movimento cheio de vida e vigor. Ao caminhar comigo, ela geralmente andava na frente, fazendo piruetas de forma elegante. Seu rosto resplandecia com um sorriso doce. Gostaria que ela soubesse agora o quão profundamente e o quão ternamente nós amaremos para sempre seu querido rosto alegre. de olhos fez. Após a morte de Annie, Darwin retomou o trabalho adiado por tanto tempo, a revelação pública de sua teoria da evolução. Ele passou anos escrevendo, refinando, aperfeiçoando seu livro até que um incidente em 1858 repentinamente o reanimou. Havia esperado 20 anos para publicar e agora o naturalista inglês Alfred Wallace havia independentemente desenvolvido ideias similares sobre a evolução e a seleção natural. Darwin estava determinado a reivindicar crédito público por sua ideia revolucionária e irrompeu em um frenesi de escrever durante 13 meses. Ele sabia que seu livro ameaçaria sua reputação e colocaria em perigo o futuro dos filhos. E o pior de tudo traria sofrimento para uma mulher que ele chamava de meu anjo. Emma, a esposa, era uma cristã devota. Darwin a amava, a respeitava verdadeiramente e, portanto, fazer algo que obviamente amagoaria era algo que ele detestaria fazer. E mesmo assim, estava claro para ele desde o início que a ideia que ele lançava era algo que ela teria extrema dificuldade em lidar. Porque a evolução implicava que os humanos eram meramente animais sem uma alma imortal, os cristãos a consideravam imoral. Sem a alma não há incentivo para se viver uma vida de bem. Não há paraíso ou inferno. Não há recompensas nem punições. E enquanto lutava para terminar o livro, Darwin sentia que sofria por seus pecados. Ele tinha furúnculos, caiu e machucou a perna, mal podia andar, vivia vomitando e tentava corrigir a prova do livro e enviava cartas para acompanhar as cópias de apresentação para seus amigos de Cambridge, seus clérigos. E ele dizia, ansiarão por me crucificar vivo e assim por diante. Realmente sentimentos muito fortes de medo que reagissem contra o livro ao qual dedicar a sua vida. Ele sentia o peso do mundo nos ombros. Durante 20 anos havia lutado contra seu destino. Durante 20 anos vivera uma vida dupla. Agora seu silêncio terminara. Em novembro de 1859 ele publicou A Origem das Espécies e aguardou pela tempestade. Em 1859 aos 50 anos Darwin revelou sua teoria da evolução e a origem das espécies. Isso causou um alvoroço imediato. A primeira impressão de 1250 exemplares vendeu em um único dia. Darwin e sua teoria foram incompreendidos. As pessoas acreditam hoje que ele disse que descendemos dos macacos. Ele jamais disse isso. Disse que macacos e humanos vieram de um ancestral comum e seguiram um caminho diferente. Para a Inglaterra vitoriana a evolução de animais inferiores parecia extremamente improvável. Darwin foi ridicularizado. Zombaram de sua teoria. Sua barba branca era uma dádiva aos caricaturistas inspirando uma legião de desenhos comparando-o a peludos macacos. A igreja anglicana dominava como a igreja oficial na Inglaterra. A teoria de Darwin implicava que a autoridade eclesiástica era no mínimo supérflua e no máximo fraudulenta. E isso era terrivelmente ameaçador aos pilares da sociedade estabelecida. era citado o que acontecera na França no século anterior quando o pensamento liberal e ideias radicais haviam estimulado as classes mais baixas a questionar a ordem estabelecida e vejam só o que aconteceu. Muitos perderam a cabeça. Ninguém queria que aquilo acontecesse na Inglaterra. Publicamente os debates encolherizavam criacionistas e evolucionistas. Darwin superava a controvérsia na segurança de Downhouse e trabalhava nos bastidores para obter suporte à sua teoria na elite de cientistas. Darwin entendeu o valor de relações públicas. Ele fez uma campanha consciente para converter os 10 ou 15 homens mais notórios na ciência ao evolucionismo e mantinha uma lista de quem estava indeciso, quem era a favor e quem era contra ele. A opinião pública e intelectual foi aos poucos se voltando a seu favor. Ninguém com mente aberta poderia ignorá-la. Até alguns religiosos concordaram que Deus poderia ter criado a vida na Terra para que as criaturas que criou evoluíssem e se modificassem. Em 1871, Darwin publicou A Origem do Homem, pela primeira vez ligando diretamente a ancestralidade humana aos animais inferiores. Para sua surpresa, a obra foi recebida sem o furor que havia cercado a origem das espécies. Em apenas uma década, suas ideias haviam se tornado parte da corrente principal e a enorme carga da evolução finalmente retirada de seus ombros fez com que sua saúde melhorasse consideravelmente. Os sintomas terríveis de mais de 30 anos desapareceram. Ele vagava pelo terreno de Downhouse com vigor renovado, avidamente interessado no estudo detalhado de vermes. O mundo havia mudado em 20 anos desde a origem das espécies. Enquanto muitos ainda discordavam das ideias de Darwin, ninguém era ridicularizado por discuti-las. Darwin se tornou uma figura idosa respeitada e foi desagraciado com um diploma honorário de Cambridge, 50 anos após quase ter sido reprovado. Sua alma estava em paz, a não ser pelo conflito doloroso e não resolvido com a esposa Emma. Emma acreditava piamente na vida eterna para os cristãos salvos e ficava muito triste em pensar que ela e Darwin não passariam aquela vida juntos. Essa diferença religiosa se tornava mais pungente à medida que os anos finais se aproximavam. Em abril de 1882, Darwin, aos 73 anos, sofreu um grave ataque cardíaco e passou os poucos dias que lhe restavam como a maior parte de sua vida, amparado por sua querida Emma. Quando ele morreu, literalmente, nos braços dela, sua cabeça repousada em seu regaço ao dar seus últimos suspiros, ele disse que esperava que de alguma forma eles pudessem ficar juntos, mas sabia que por sua luz ela teria uma vida eterna e ele não. Sua morte deu origem a uma controvérsia final, o local de sepultamento. A família se surpreendeu com a solicitação de que o corpo fosse enterrado na abadia de Westminster. Os tempos eram tempestuosos, a abadia precisava mais disso do que ele precisava da abadia, porque Darwin havia anexado novos territórios, sendo o grande imperialista, novos territórios de conhecimento e havia colocado a bandeira da ciência em novos reinos. A Inglaterra reclamava seu filho rebelde como seu. em 26 de abril de 1882, a elite da sociedade britânica se reuniu no pátio da igreja da abadia de Westminster para ver Darwin ir repousar ao lado de Sir Isaac Newton. Um agnóstico que havia minado a autoridade cristão passaria a eternidade em solo sagrado. Nos séculos após sua morte, a origem das espécies foi publicada 400 vezes em 29 idiomas. Seus princípios sobre a modificação por elementos naturais alteraram para sempre a forma como vemos o mundo. A partir da publicação de A Origem das Espécies, Deus foi posto de lado em área após área, na medida em que a explicação natural tomou conta. Todos os fenômenos de seres vivos, inclusive os humanos, sua organização social, seu comportamento, são desenvolvidos e controlados pelas forças naturais. Darwin modificou a visão de mundo para sempre, como poucos homens fizeram no curso da história. Ele deu origem a uma nova era na ciência, assim como na cultura popular. Acho fascinante que seu nome apareça nos jornais e revistas e até na televisão. Praticamente todos os dias há menção a Charles Darwin. O que me é muito caro. Na verdade, já me perguntaram se podiam me tocar ao saberem que sou o seu bisneto e isso me impressiona bastante. Darwin dedicou sua vida a descobrir os grandes segredos da natureza. Durante seu funeral, o coro da abadia cantou um hino especialmente composto com a letra do livro dos provérbios. Bem-aventurado o homem que encontra sabedoria e o que adquire conhecimento. não é? Tchau, Transcrição e Legendas Pedro Negri